o pessoal aqui o que vocês estão vendo são as galinhas balão as famosas galinhas caipira de grande porte essas são super gigantes fêmeas chegam aí a seis quilogramas os machos teve registro de até nove quilos e duzentos gramas mas o normal é entre sete e oito quilos então essa é a chance de você tá adquirindo em breve farei outros vídeos para vocês entenderem melhor para vocês conhecerem melhor essa linhagem que não diria raça mas sim uma linhagem de galinhas caipiras de grande porte pessoal aproveite a chance a promoção é de 90 reais a dúzia reserva para janeiro certo todos que fizerem reserva para janeiro irá pegar por 90 reais a dúzia depois vai ser o preço normal que hoje tá 150 reais hoje certo mas depois de janeiro não sei pode variar para mais ou para menos mas essa é a chance de você adquirir ou reserva garantia sua chance de ter a galinha balão a caipira super gigante aí na sua criação em breve vou fazer vídeos pesando e medindo elas para vocês terem aí a prova de fato que essas aves alcançam essas medidas certo vejam o vídeo aí vou deixar elas filmei aí para vocês verem o comportamento delas para vocês verem como é a galinha balão é exatamente a galinha caipira porém muito maior três vezes aí maior digamos assim três vezes mais porém muito grande três vezes mais mais frot �r dois mais mais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.